Já pensou ver o céu desse jeito? O entardecer? A noite? As imagens foram enviadas aqui para o Terra da Gente por um grupo de observadores diferente, os Star Hunters. Eles praticam a observação e registram os astros, prática chamada de astrofotografia. São caçadores de estrelas. Por meio de fotos, eles registram o céu de uma maneira difícil da gente acompanhar em tempo real. A técnica permite ver meteoros riscarem o céu. A lua nascendo como o Sol. E a incidência da luz no cenário gravado por horas a partir de um mesmo ângulo impressiona. Mas como será possível fazer imagens assim? Toda vez que o céu está bonito, eles se juntam e hoje a gente vai com eles para ver como é que faz para ver o céu desse jeito tão incrível. Vamos lá? Vamos lá! O destino é o Pico das Cabras, um dos pontos mais altos da cidade de Campinas, a 1.800 metros de altitude. Uma das primeiras lições é escolher um ponto com menos luz possível. Normalmente, a gente quando está na cidade, a gente não consegue ver a quantidade de estrelas que a gente tem no céu por conta da poluição luminosa. A gente marca essas reuniões em lua nova, lua minguante, quando não tem lua no céu principalmente, para fazer esse tipo de saída. Hora da foto! Mas aí, um dos pontos principais. Para conseguir captar a luz das estrelas, é preciso deixar a máquina fotográfica num modo mais longo de exposição. O clique que na câmera automática é rapidinho, aqui precisa ser mais lento. Uma câmera automática, se você colocar no modo automático da câmera, a câmera vai pensar do jeito que ela entende a luz. Só que, como você não tem luz, ela não vai conseguir gerar um resultado legal. Então, o ideal é você mudar a câmera para o modo manual e você saber controlar com algumas técnicas para esse tipo de fotografia, para poder fazer esse tipo de captura. Além das fotos, o pessoal também faz o chamado time-lapse. Uma técnica que, digamos, acelera o tempo. Registra fotos em sequência, o que permite ver o tempo correr num outro ritmo. E segundo esses amantes do céu, o inverno é o melhor momento para fazer esse tipo de observação. É quando os astros estão mais visíveis. Foi numa dessas oportunidades que o Léo registrou o céu de Analandia, região central do estado de São Paulo. Nessa noite, eu decidi deixar o tripé um pouco mais afastado da turma, para tentar fazer o movimento do pessoal numa noite de fotografia. Então, deixei a câmera para trás, tem a movimentação do grupo todo na frente, passando com lanterninha para cá, lanterninha para lá. Enquanto isso, aquela pedra símbolo de Analandia, o Morro do Cuscuzeiro no fundo. E havia lá que tinha deitando em cima dele. Então, ficou realmente bem bonito. E o último eclipse da Lua, claro que eles estavam lá. A emoção de observar a natureza desse ângulo tem conquistado gente de vários lugares. A Tânia é advogada em São Paulo. Há 10 anos faz fotografia subaquática. Se juntou aos caçadores de estrelas sem querer. Eu comprei um equipamento novo para fazer fotografia subaquática. E havia um modo diferente na minha câmera, que era a fotografia de estrelas. Um belo dia, num sítio em Minas Gerais, eu resolvi apontar a minha câmera para o céu. Coloquei nesse modo automático, fotografia de estrelas. E, simplesmente, meu queixo caiu com o resultado da foto. O César é outro apaixonado. Os primeiros cliques foram na década de 80. Quem aí se lembra da passagem do cometa Halley? Ele já estava de olho no céu. Eu participava junto com um grupo amador e fazíamos observação de meteoros. Em 1984, eu fotografei um meteoro que é associado à chuva das Etaquáridas. Que, naquela época, a gente poderia dizer, era um fragmento do cometa Halley. Cada vez que o olhe para o céu é diferente. E é inesperado o que você vai encontrar no céu. Eu acho que isso é o alcance de qualquer pessoa que estude um pouquinho de fotografia, conheça um pouco o céu e comece a praticar com um grupo como o nosso. Qualquer um pode olhar esse céu. É só sair um pouco da cidade, ficar mais em contato com a natureza, que consegue ver um céu desse sim. A gente parar de olhar aqui e começar a olhar para lá. Valeu, pessoal! Observar o céu é ir além dessa terra da gente. O que é o céu é ir além dessa terra da gente. O que é o céu é ir além dessa terra? O que é o céu é ir além dessa terra? O que é o céu é ir além dessa terra? O que é o céu é ir além dessa terra? Legenda Adriana Zanotto